E aí pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Seguinte, tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal O Unbox aí, o Unbox duplo do Moto G 7 Play e do Moto G 7 Power, né? De vez de trazer só o Unbox, por que não dos dois aparelhos? Valeu Motorola por ter mandado os aparelhos aí pra testes, né? Vou começar os testes com ambos, né? E trazer teste de câmera, teste de desempenho, teste... Trazer análise final, fazer alguns vídeos extras dele Vou testar bastante esses dois aparelhos, ok? Mas esse vídeo aqui vai ser de Unbox, vamos ver o que vem na caixa Dá uma mexidinha nesses aparelhos e minhas primeiras impressões sobre esses dispositivos, ok? Então segue o vídeo, deixa o like aí pessoal, nesse botãozinho aí, ó Com legalzinho, aperta aí nele pra deixar o like, vai ser muito importante E pra você receber mais vídeos como esse, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, né? Tem o nome aí, Escrevesse Vai estar me ajudando também bastante, você vai estar recebendo sempre vídeos aqui do canal Sempre novidades do mundo da tecnologia Então, bora lá! Começando aqui pelo Moto G7 Play O mais básicozinho da linha G7, né? Mas que eu dei uma mexida já, pessoal Já até abri aqui, ele veio lacrado, mas eu já abri pra dar uma mexidinha nele Estarei alguns aplicativos, tirei algumas fotos, né? Tive minhas primeiras impressões sobre o aparelho E realmente, eu gostei dele Eu fui ver o preço dele e eu... Meu Deus, ele vale sim a pena Mesmo ainda não ter feito a análise Quer dizer, por enquanto, né? Minhas primeiras impressões, eu indico sim o aparelho Mas vou fazer os testes a fundo, começar a testar os jogos, redes sociais, filmagens e etc Não sei se isso mudará a minha opinião com o tempo Aguardem a análise Abrindo aqui a caixa, a gente já tem de cara o aparelho com algumas informações técnicas, né? Que eu vou falar logo aqui no começo do vídeo Ele vem aí com 32GB, 2GB de RAM E um processador com 8 núcleos de 1.8 GHz Ele é bem parecido com o Moto G7 Power O que eu vi mesmo que realmente muda É um pouquinho em câmera e em design, né? E ele vem ainda com a tela... E a tela também muda, né? Ele vem com a tela de 5.7 polegadas HD Plus Com proporção de 19x9, pois ele tem um notchzinho aqui, né? E tem uma câmera, só uma câmera traseira Que é uma de 3 megapixels com abertura de 2.0 e um flash LED, né? Com apenas uma cor E uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura de 2.2 E um flash frontal, que ele não é virtual Ele é um flash físico E vem com sensor de digital E uma bateria de 3.000 mAh com carregamento rápido E experiências Motorola, que é o App Moto, ok? Tirando aqui o plásticozinho A gente tem aqui a tela do aparelho E tá até ligado já Vamos deixar ele aqui de lado E vamos ver o que vem aqui dentro da caixa bem rapidão Beleza! Vimos aí o que vem, né? O conteúdo que vem na caixa do aparelho Agora vamos focar realmente no dispositivo, né? Bem, o aparelho aqui tem um design bem simples Ele é um aparelho de entrada Nunca não se esqueçam disso, ok? Ele é um aparelho de entrada Então ele tem tudo na média aí E o aparelho vem com pontos que eu gostei bastante Deixa eu só diminuir aqui a questão do ISO, né? Tá muito forte A questão da luminosidade Enfim, o que eu gostei A tela veio com um bom aproveitamento E eu achei bem bonito mesmo Essa questão do formato aqui da tela Eu particularmente acho bem bacana Celulares que você consegue mexer apenas com uma mão Não sei porquê, mas eu acho isso bem bacana Acho bem sofisticado Enfim, ele vem aqui com um flash frontal Que é físico, como eu havia dito Isso é bem bacana Essa nova proporção de tela também, como eu disse Vem com um sensor de digital Que pra um aparelho de entrada Isso é muito bom, né? Hoje é até normal ver isso em outras empresas também Mas ele vem com adicional, né? Ele vem com uma coisa que vem em poucos aparelhos de entrada De algumas outras marcas Que é aqui na questão da câmera, né? Que é a questão dele gravar até em Full HD a 60fps e 4K, pessoal Ele pode gravar sim nessas resoluções Isso é muito bacana Eu ainda nunca tinha visto um aparelho de entrada, né? Nessa faixa de preço Ele tá custando em média Na casa dos 700 a 600 reais Em promoção você encontra ele até de 600 e alguma coisa No site oficial da Motorola Ele tá 758, se não me engano O aparelho ele é leve Ele já vem no Android 9.0 Pi, né? Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês Moto G7 Play Android 9 Olha só aqui, Android 9 Ele vem aqui com o app Motos, né? Que vem com vários adicionais Que eu acho que vocês já conhecem Que é bem bacana Gira instantaneamente pra você ligar a câmera Balança o celular duas vezes e liga o flash E navegação com apenas uma mão Que isso pra mim já é essencial em todo o Motorola Que é bem bacana Estarei já alguns aplicativos aqui, né? Ele vem com alguns atalhos aí do Android, né? Ele vem com Android quase puro da Motorola aí Sem muita modificação E acho que é isso, pessoal O que eu tenho pra falar do aparelho Ele vem com processador Um Snapdragon 632 Um octa-core de 1.8 2GB de RAM e 32GB de armazenamento Né? Ele vem com um conjunto aí Digamos que Bem mediano, né? O preço É um aparelho bem interessante Com configurações bem interessantes Ele vem também com USB Uma coisa que me surpreendeu também Ele vem com USB tipo C Não é o 2.0, né? Porque o USB-C ele vai ser Uma coisa que ele vai ser pra substituir O USB 2.0, né? Que é o tradicional Porque o USB-C ele tem transferência de dados mais rápido Ele tem carregamento mais rápido É tudo melhorado Então a Motorola colocou no seu aparelho também de entrada Em toda a linha G7 ela colocou E não esqueceu do mais básico Bem bacana, Motorola Parabéns A tela pelo preço também é bem show É uma tela HD, tá pessoal? É uma tela HD+, 720x1520 pixels Uma tela IPS LCD Ok? E agora vamos pro Moto G7 Power Que é um pouquinho mais avançado E tem o foco em bateria E agora vamos pro Moto G7 Power Beleza, partindo aqui pro Moto G7 Power, né, não esqueci de você. O aparelho já vem, vocês já sabem que o aparelho vem focado em bateria, né, Moto G7 Power, né. Ele vem com monstruosamente 5.000 mAh de bateria, que é pra durar uns 2 dias aí tranquilo, ok. Vou fazer meu teste de bateria nele, vou utilizar ele no meu dia a dia e venham trazer o vídeo falando do que eu achei e da questão de autonomia de bateria dele, beleza. Ele se parece bastante com o Moto G7 Play, se você prestou atenção na questão da ficha técnica, né, de câmera e processador. Ele vem com o mesmo processador e com os mesmos megapixels e abertura de câmera, né, mas ele muda aqui em questão de design, tá, pessoal. Isso daqui não é vidro, ok, parece bastante, mas não é vidro. Ele vem aqui também com sensor digital e ele também muda que ele é maior do que o Moto G7 Play, ok. Aqui o sensor de digital dele, olha só, beleza, a gente tá ali alguns aplicativos aqui também. Ele vem também na proporção de tela aqui de 19x9, ó o notch dele aqui. Ah, pessoal, o Moto G7 Play e o Moto G7 Power, eles não vêm com a saída de som aqui embaixo nem em cima. Vem aqui na frente, ó, uma pequena saída de áudio que já vou dizendo pra vocês que eu testei no Moto G7 Play e Moto G7 Power. E, pessoal, não, não é bom essa saída de som aqui. Não é das piores, mas não é das melhores, beleza, é meio baixo e não tem uma qualidade muito legal. Enfim, ele vem no Android também 9.0 Pie, bem atualizado, ele vai receber, eu não tô afirmando pra vocês, mas como a Motorola tem o costume de fazer, ele vai receber mais umas duas atualizações, ok, do Android aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, Android 9.0 Pie, beleza, aqui, olha só, Android 9.0. A questão de câmeras, ele vem aqui com as funções, eu nem tinha aberto aqui a câmera dele ainda, mas ele tá dando aqui, mostrando o tutorialzinho no começo. Ele vem aqui com o Cinema Crap, esse daqui vai ser pro teste de câmera que eu vou fazer, né, então se inscreve aí no canal pra tá recebendo. E é isso, pessoal, ele é meio que um Moto G7 Play melhorado, né, ele, entre todos da linha G7, né, que eu tô com todos aqui, eu tô gravando com o Moto G7 Plus, tô vendo as fichas técnicas dele no Moto G7 normal, e tô com o Moto G7 Play do meu lado e segurando o Moto G7 Power. Entre toda a família G7, né, da sétima geração, esse daqui é focado em bateria, pessoal. Ele vem com câmera mediana, com desempenho também mediano, uma tela HD, tá, pessoal, uma tela também HD Plus, beleza, 720x1250 pixels, é bem grande, é uma tela de 6.2 polegadas, e é isso, pessoal, esse daqui foi um unboxing, minhas primeiras intenções, vou começar a testar o aparelho, principalmente a questão da bateria, ele vem com carregamento rápido também, beleza, e vou tá trazendo aqui teste de câmera dele, fazer um vídeo só pra falar da bateria dele, questão da análise e etc. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder vocês, beleza, e é isso, pessoal, se você gostou, deixe seu like, se inscreve ali, e até o próximo vídeo, fiquem com Deus, falou, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri